Uma hora dessa Tá me ligando, procurando Tá doidinho pra quebrar tua promessa Não tem juramento, zumbidinho Que retrista a uma sentada dessa Te avisei pra não brincar Eu quero ver tu esquecer Depois do chá que eu te dei Ai papai, mas você quer Eu quero ver tu esquecer Depois do chá que eu te dei Ai papai, mas você quer Ai papai, mas você quer Eu quero ver tu esquecer Depois do chá que eu te dei Ai papai, mas você quer Uma hora dessa Tá me ligando, procurando Tá doidinho pra quebrar tua promessa Não tem juramento, zumbidinho Não tem juramento, zumbidinho Não tem juramento, zumbidinho Que retrista a uma sentada dessa Pra te avisei pra não brincar Eu quero ver tu esquecer Depois do chá que eu te dei Ai papai, mas você quer Foi maluco, muco, buco, tá maluco Que retrista a uma sentada dessa Ai papai, mas você quer Eu quero ver tu esquecer Depois do chá que eu te dei Ai papai, mas você quer Foi maluco, buco, tu tá maluco Que retrista a uma sentada dessa Música